Eu tenho uma revelação para entregar o seu coração. Acontecerá algo surpreendente nessa semana, que vai mudar o curso da sua vida para melhor. Deus vai fazer algo por você, que vai mudar a sua história, fazendo você ter acesso a uma grande vitória e sorrir ao lado de alguém que é promessa para a sua vida. O Senhor me revelou um homem preocupado ao saber que tem outro de olho em você, querendo estar ao seu lado. E por ele ver que existe alguém buscando também por você, ele tomará uma decisão urgente, rapidamente, abrindo o coração e revelando o que sente. Nessa semana, algo surpreendente da parte do Senhor vai acontecer, vai te alcançar, e você vai começar uma nova relação, um novo lar, com uma pessoa que se decidiu porque ficou com medo de te perder. Se você não sabe, você tem despertado um olhar de alguém que se admirou com a sua história e com a sua postura, porque a tua postura tem sido observada. Repito, a tua postura tem sido observada. E eu sei que tem pessoas que tentam inventar mentiras a teu respeito, pessoas que tentam fazer calúnia com teu nome. Isso são meras invejosas que não vão conseguir destruir tua imagem, nem apagar a tua, o teu legado. Porque a tua postura tem incomodado algumas pessoas próximas que até dizem ser da mesma fé, mas não são. Porque quem é da mesma fé não julga, não rotula, não deprecia e não tenta destruir com palavras. Só quem sabe o poder letal de uma palavra é quem um dia foi amaldiçoado, é quem um dia sofreu por causa da língua de um veneno de uma jararaca. Escuta o que eu vou te falar. Quando a serpente parar no teu caminho, pisa na cabeça dela porque tu tem autoridade. A Bíblia Sagrada nos deu essa autoridade, mas esteja vigilante para ela não morder seu calcanhar, não picar você. Ser quem você é eles até querem, mas não desejam pagar o preço que você pagou. Não desejam as cicatrizes no corpo que você tem. E isso faz a diferença porque tua postura tem incomodado. E hoje você se comporta e age de forma diferente por causa das pancadas do passado que deixaram cicatrizes profundas, mas que ensinaram você a ser uma mulher resistente. E essa tua forma de agir é essa tua conduta que tem alegrado o coração de alguém que está te admirando. Eu sei que te esqueceram lá atrás e deixaram você sofrendo, mas você foi resgatada com mão poderosa. e hoje pode até viver uma crise temporária e não é definitivo, é temporária. E hoje, vivendo essa crise temporária, Deus está preparando você para algo melhor, para alguém melhor. Então, não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer porcaria. porque você é uma pessoa preciosa e quem é precioso, quem é preciosa, incomoda quem não tem valor porque aceitou qualquer coisa. O que faz você ter valor são suas escolhas que refletirão no seu comportamento. E eu sei que você negou coisas lá atrás, mesmo querendo, e ainda continua negando por causa da fé que você professa. E você acha que Deus não viu isso? Ele tem se agradado de você, sim. Tem se agradado de você. E tem pessoas querendo te desanimar, tentando te desanimar. e às vezes com uma palavra quer tirar você do caminho da verdade, desse caminho que te faz bem aqui. Só que você amadureceu. E o fato de você ter amadurecido, escuta o teu pastor, e o fato de você ter amadurecido faz você pensar diferente, agir diferente, reagindo de formas diferentes. E é assim que você tem que se comportar, de forma diferente da deles. que criticam, que atacam, que tentam machucar. Filha, mais injustiça do que você sofreu, posso dizer que não conheço ninguém. Porque eu consigo aqui, olhando, nessa câmera que faz alcançar os seus olhos, eu vejo uma grande injustiça que você viveu e tem sido difícil você superar tudo isso. tem sido completamente complexo toda a sua história. Só que as pessoas não querem sentar contigo e bater um papo e entender o seu lado. Eles preferem julgar que é mais fácil. E quando você fica em evidência, porque batalhou para conseguir a benção e você começa a sobressair e aparecer, as pessoas começam a tacar pedra. Lembre-se, só vão tacar pedra em árvores que geram frutos. E você é uma árvore que tem dado bons frutos e tem incomodado pessoas infrutíferas, preguiçosas, recalcadas. Deus vai te dar sinais nessa semana. Vai conduzir você passo a passo para levar você aonde é preciso, para você receber dele o que ele quer dar. Não deixa certas pessoas te desanimarem, não. Parece que você vive um momento onde você foi literalmente esquecida por tudo e por todos, né? Porque só procuram quando querem. E isso não é algo prazeroso, gostoso de se viver. Porque parece que se só presta a palavra é essa quando você pode ajudar com algo ou com alguma coisa. Então isso, às vezes, parece que passa a informação que você é apenas uma pessoa para poder dar prazer em um momento, em uma ocasião, mas não é. Tem uma pessoa na Bíblia que sentiu assim também, um pouco parecido. que foi José, que deu o máximo ajudando um copeiro que era chefe em uma em um estabelecimento de faraó, a Copa. E ele falou, apenas lembre-se de mim, ele contou um pouco da história dele sem expor seus irmãos que eram maus. E o que acontece em Gênesis 40, 23, no último versículo? Ele é literalmente esquecido, isso é ingratidão. você investiu em alguém, ajudou alguém, deu o seu máximo por alguém e foi retribuída como? Como esquecida, ingrato. Foi ele? Ingratidão é a resposta que te deram. E para superar isso, meu pastor, esse propósito de três dias, sim, você vai ver milagres nesse propósito. Você vai ver coisas acontecendo que não aconteciam de jeito nenhum, você vai ver para o seu bem. inclusive pessoas que não podem mais fazer parte da sua vida vão fazer parte da vida de outros, mas da tua não. Filha, escuta o que eu vou te falar aqui agora. José, depois que abençoou o copeiro, o chefe dos copeiros, e o copeiro foi honrado por faraó de novo e reestabelecido no seu cargo, ele esqueceu completamente de José. Porque tem pessoas que só querem sugar. Tem pessoas que só querem usar. E é por isso que Deus deixou você sozinha por um tempo e você não ser sugada é para você não ser usada. Mas no momento que alguém for te completar, ele abre essa porta. No momento que essa bênção for agregar, essa porta se escancara. sabe quanto tempo José fica na prisão por causa disso? Dois anos a mais. Não são dois dias, nem duas semanas, nem dois meses. São dois anos pensando o que eu fiz para merecer tudo isso. Sabe o que é mais incrível? É que ele não abandona a Deus. É que ele continua sendo fiel a Deus. Ele continua sendo honesto. ele continua fazendo tudo o que a Torá ensinava a ele. Só que existia algo acontecendo nos bastidores que ele ainda não tinha um conhecimento pleno. Era aquela solidão preparando ele. Existia uma Azenate esperando por ele. Existia uma Azenate esperando por ele. O que é isso, meu pastor? Uma esposa esperando por ele. e essa esposa era a filha de um sacerdote potífera. Essa mulher que seria esposa de José, ela também queria um homem de Deus. E a história dela, por mais luxuosa que foi o lugar, porque os sacerdotes no tempo de Faró eram muito prósperos, ricos, a história dela não estava completa, porque estava faltando ele, mas ele estava preso. Preso no mundo dele. Preso na realidade dele. Na atual conjetura dele, preso. Sofrendo, chorando e se perguntando, quando que eu vou encontrar minha família? Quando que eu vou ter minha nova família? Quando que eu vou ter minha nova esposa e ela? Quando que eu vou ter o meu novo marido? Ei, está chegando o tempo dessa união. E esse compromisso aqui só reforça o caminho que você tem que trilhar, o que você tem que agir e aquilo que você tem que parar de fazer de vez. Olha, eu sei que você vai ter que lutar contra impulsos, desejos, sentimentos e ressentimentos e mágoas e feridas que ainda assombram, te assolam nessa jornada. Mas isso é uma luta diária, constante. E se somos guerreiros, temos que lutar. Se fraco estamos, a Bíblia diz que é quando estamos fracos é que somos fortes. Estar é uma condição, ser é eterno. Estar é temporário, ser é definitivo. você pode estar fraca, mas tu é forte. Ele passa um ano ali e ele já deve ter perdido as esperanças que o copeiro fosse lembrar dele. Ele deve ter pensado, esse homem nunca mais vai se lembrar de mim. Mas Deus teve que mexer no sono da autoridade máxima de um lugar, de uma nação para fazer justiça naquela prisão. prepara porque você vai ver gente grande perdendo o sono até fazer justiça na tua vida. Você vai ver gente grande perdendo o sono porque a justiça de Deus vai te alcançar. Faraó maior, maioral, o homem mais poderoso daquele império e mais temido daquele mundo perde o sono porque tem alguém preso injustamente. Eu acredito que ele só perdeu o sono para José receber justiça e ser promovido. Sim, isso é fácil de entender. E eu vou traduzir para você. Deus vai tirar sono de pessoas que estão deixando te abençoar ou tentando te prejudicar. Grava isso. Deus vai tirar sono de pessoas que estão tentando te prejudicar ou deixando de te abençoar porque Deus mandou. Faraó não tem um sonho, ele tem um pesadelo porque aquilo mexe tanto com ele que nem os sábios, os magos, os astrólogos, os mais entendidos, nem os cabedais de conhecimento do Egito tinham condições nem estrutura para revelar aquele sonho intrigante das vacas gordas e magras. Filha, dois anos se passaram, Gênesis 41. Mas um dia o rei do Egito sonha que estava de pé na beira do rio Nilo. Para você poder entender, o Nilo era um tipo de Deus com letra minúscula, é claro, para eles. Então ele estava de pé para um Deus que nunca foi Deus. De repente saíram do rio Nilo vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras sete vacas feias e magras que foram ficar perto das primeiras vacas gordas, robustas e fortes. Tudo isso na beira do rio. As vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acorda porque ele vê que não é um sonho. é um pesadelo que ele vive. Vai chegar um José nesse pesadelo que você vive. Vai chegar um homem de Deus nesse pesadelo que você vive para trazer a solução. Vai chegar alguém para estar do seu lado para fazer acontecer o que parecia ser impossível. as vacas feias e magras não comeram o capim que as gordas comeram. Elas estavam comendo preste atenção as vacas gordas que estavam no rio também. Sim, no versículo 4 as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Você sabe aquele problema que engole você de repente? Não é aquele que te consome nem corrói é aquele que te engole. É algo extremamente estúpido que iria acontecer se alguém não intervisse se alguém não agisse. Iria atingir o que? As pessoas inocentes. Então Deus permitiu que um inocente fosse preso para salvar muitos inocentes que poderiam morrer de fome se ele não entrasse na administração daquele lugar. Deus está preparando alguém aqui para algo grande. Não duvida do seu potencial pleno não. Deus está preparando alguém aqui para algo grande. Eu vou repetir porque eu acho que tem gente aqui que não entendeu ainda. Deus está preparando você para algo grande, mas para esse mistério alguém precisa do amado do lado, da amada do lado. Vai ser assim, rápido. Quem poderia resolver aquele imbróglio? Quem poderia resolver aquele problema? Estava injustiçado, preso. Então para ver solução, primeiro a justiça tinha que ser feita. Ovelha José chegar ao cargo de faraô é uma forma também de Deus restituir tudo que foi tirado dele. Aquele homem sai da extrema pobreza para mais alta riqueza. Aquele homem tem um casamento feliz e tem dois filhos, Manassés e Efraim. Efraim é aquele que prospera, Manassés é aquele que esquece. Resumindo, ele tinha que esquecer a dor do passado e ele tinha que prosperar naquele tempo difícil. Tinha uma Zenate esperando por ele. Da terra de Ur do Egito, de On do Egito, uma terra onde os sacerdotes ali viviam, uma terra próspera, rica. Então, o que acontece? Farol, por perder o sono, por viver um pesadelo, ele acorda, tenta dormir de novo e tem um outro sonho. desta vez, ele vai ver sete espigas de trigo que saem de o mesmo pé, eram boas e cheias de grãos. Depois saíram mais sete espigas de milhos secas e queimadas pelo vento quente do deserto e elas engoliram as sete espigas cheias e boas. Elas não consumiram, elas engoliram. Mais algo bom é aquele problema que engole você de vez, que avassala o lugar e a pessoa de vez. É avassalador. O que estava para acontecer era avassalador. Era uma calamidade. Mas tinha um homem sendo preparado para isso. Deus tem preparado você. Deus tem preparado você, já faz tempo. E eu sei que tem coisas que você não entende e outras que sequer dá para compreender. mas Deus tem preparado você. Preparado você para ser grande. Você para ser luz. Você para ajudar. Você para abençoar pessoas. É? Ei, escuta o seu pastor, tem solução para isso que você vive? Tem jeito para isso que você está enfrentando? O rei acorda pela manhã muito preocupado e manda chamar todos os adivinhos, todos os sábios do Egito. O rei conta os sonhos, mas nenhum sábio, nenhum dos sábios foram capazes de dar a devida explicação plausível que ele queria, porque o rei não era convencido do que estava sendo mencionado acerca dos seus sonhos, que mais pareciam pesadelos e seriam se não entrasse um José na vida dele. Ei, vai entrar um José na sua vida, minha filha. Filho, vai entrar um José na sua vida. Você vai ser um José num lugar. Ei, não é possível. Você vai ser um José num lugar. Você vai ser. Porque José é aquele que tem a capacidade para resolver sem murmurar, sem reclamar e sem abandonar a fé. muitos perdem oportunidade grande porque abandonam a fé e porque são infiéis, sabia? Muitos abandonem a fé. Mas pastor, nunca vou abandonar. Não é falando que se abandona, é fazendo, é com atitude. Pegou? Ei, 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 cadê seu nome aqui? Não é possível, cadê seu nome aqui? Fala com seu pastor. Farol agora é um homem preocupado. Eu vejo um homem preocupado. Farol agora tem medo de perder porque tinha gente de olho no reino dele. Era uma guerra política que iria acontecer no futuro porque quem dominasse os alimentos tivesse a posse deles para vender sobressaía. Eu vejo um homem preocupado porque ele sabe que tem gente boa de olho em você. E vai ter gente que vai acordar para a realidade e vai ver se eu não chegar e falar se eu não tomar uma atitude alguém vai tomar uma atitude no meu lugar e como ele não quer te perder vai te procurar urgente. Pegou? Uau! Uau! Filha! Escuta o que seu pastor está falando. Então o chefe dos copeiros, ovelha, uma luz brilha na cabeça dele e ele vai dizer faraó, me perdoe. Chegou a hora de confessar um erro que cometia. ele sabia que tinha esquecido de José. Mas ele não contava para o rei. Está no texto, chegou a hora de confessar um erro que cometia. Se chegou a hora é porque ele já sabia disso antes, mas não tinha falado. Só que o sonho incomodou o faraó e agora a ingratidão dele estava incomodando quem estava abaixo de faraó. Só que esse copeiro não sabia que ele iria fazer José ser o chefe dele. Só que José nunca se vingou das pessoas que não trataram ele bem. Deus precisa de pessoas assim que não são vingativas, que são boas, que são amorosas, amigas, amáveis. Ei, a mim pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Está escrito na Bíblia sim. E se está escrito na Bíblia assim, preste atenção no teu pastor. você tem que se preocupar com o que está escrito na Bíblia e não com o que as pessoas dizem. Porque nem tudo que as pessoas dizem, ovelha, acontece. Pessoas que especulam, pessoas que não sabem nem o que estão falando, pessoas que se auto intitulam para poder satisfazerem meros prazeres egoístas, não caia nessa. Sai disso. Ele vai dizer, chegou a hora de confessar um erro. Eu preciso, eu preciso confessar um erro. Sim. Um dia o senhor ficou com raiva de mim, é o copeiro falando pra faraó. E nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Era onde José estava. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, cada um queria dizer uma coisa. Lá na cadeia conhecemos um hebreu, um moço, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos. E ele explicou o que deveria. Ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Quando ele fala isso para faraó, faraó pensa, ele deve servir aos deuses. Porque ele tem a interpretação de sonhos que nem os sábios do meu reino tiveram. Qual é o Deus que ele serve? Será que é Ra? Será que é Osíris? Será que é Beuzebú? Será que é Íris? Não. Ele vai dizer ele é hebreu e ele só serve a um único Deus. Hum? É? Eu conjecturo para você poder entender bem. O Deus que você serve fará você fazer a diferença num lugar específico que ele vai te colocar. Vou repetir, o Deus que você serve fará você fazer total diferença num lugar específico que ele vai te colocar e eu já vejo você no lugar. Ei, pega que é forte, não é Rá, não é Osíris, não é Beuzebú, quem deve ser? Ele é hebreu. Faró dá uma ordem sem sequer prestar satisfação a Potifar, porque ele estava acima de Potifar, que foi o responsável por lançar José na prisão. Faró não sabia nem que José existia. Vai ter gente importando sabendo da sua existência, sabendo que você faz total diferença. Ô, Jesus, não é possível? Não é possível? Tem gente importante que vai lhe conhecer. Eu vejo um romance, eu vejo uma comunhão, eu vejo uma identificação, eu vejo dar certo até o que parecia que só ia dar errado. Ô, meu Deus do céu, não é possível. Então, o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou a roupa e se apresentou ao rei. Só que dá uma mensagem, mas eu vou entregar algo que eu estou sendo incomodado. O rei mandou chamar José. Vou traduzir. alguém vai mandar te chamar. Um homem vai mandar te chamar para você entrar num lugar de honra. Prepara porque é uma mensagem, uma ligação, um telefonema, um documento. Prepara porque tem posse. Prepara porque Deus vai levar você a um lugar para o dom que ele te deu falar mais alto e você ser honrada por causa disso e por causa da fidelidade do teu coração e obediência porque fidelidade somada a obediência resulta em vitória. Escreve fidelidade somada a obediência resulta em vitória. Pode escrever. Consegue filha? Então escreve aqui. Dá para escrever? Então escreve fidelidade somado a obediência resulta em vitória. Glória. Oh Jesus do céu. Meu Deus do céu. O rei mandou chamar José mas não estava chamando José só para o reino. Estava chamando José para amada dele porque para ele governar ele precisava de uma esposa. Parecia um estudo dar indícios que parecia uma regra. Se não fosse uma regra era uma forma de faraó honrá-lo dando uma esposa também para ele. Ovelhas são duas coisas fenomenais. O rei mandando chamar um prisioneiro desonrado para passar a ter honra para passar a ser respeitado e ser autoridade mais alta abaixo de quem levantou ele. Pega que é forte. Jesus mandou chamar José o rei do Egito faraó. Faraó agora vai conhecer um homem diferente. Faraó agora vai conhecer um bom homem. E esse bom homem eu vou dar uma descontraída aqui. Adivinha. O que que José faz? se José conquistou a simpatia de Potifar, se José conquistou a simpatia do carcereiro chefe da prisão, é óbvio que ele vai conquistar a simpatia de faraó. A pessoa que mandava em tudo, o chefe de tudo e de todos, porque ele é um homem conquistador. Ei, um homem conquistador não perde tempo. ele era conquistador. Conquistou a alegria, conquistou a simpatia, conquistou a confiança. Mas por que pastor ele conseguia fazer isso? Sabe qual é o segredo? Porque o senhor o abençoava em tudo. Porque o senhor o abençoava em tudo? Porque ele era fiel em tudo. Se você é parcialmente, você recebe parcialmente. Se você é em tudo, você recebe em tudo. Ei, não é possível. de repente José está na cadeia, cuidando de tudo. Chega lá, está tudo limpo, cheiroso, bem arrumado. E alguém pergunta, cadê José? É aquele hebreu ali que está trabalhando. Não entendeu não? Vou traduzir. Trabalha, se esforça, dê o seu melhor. Porque você vai ser pego num lugar de surpresa para poder ser honrado como você merece. Para você ser abençoada como você sempre sonhou. Ele chega lá na cadeia e fala, cadê José? E alguém vai dizer, está trabalhando. Mas não era chefe? Ele era chefe da cadeia. Era o preso Opol, chefe dos presos. porque se você quer ser diferente mesmo, você tem que trabalhar sempre, se esforçando sempre, dando o seu melhor sempre, sendo fiel a Deus sempre. Uma hora te chamam para honrar você. Aí quando José ouve, ei, ei, vem cá José, só um minutinho, falta mais uma cela para eu varrer. Não, vem cá, faraó quer te ver. Ele deve tremer, faraó quer me ver? O que foi que eu fiz agora? Será que serei julgado pela mentira do meu dono Potifar, de sua esposa? Tem gente que vive problemas sem ele existir. Eu creio que ele não pensou nisso. Ele pode ter ficado apreensível? Sim. Como ele também pode ter pensado, será que o copeiro falou bem de mim? Será que ele se lembrou de mim agora? Sim, ele se lembrou. Aí quando José vai sair da prisão, a Bíblia Sagrada diz que eles tiraram José depressa daquele lugar. Então não teve que passar pelo protocolo, quebrou os protocolos, porque a bênção foi mais rápida para ele. Ei, meu Deus do céu. Deus pode quebrar protocolos, pode quebrar cerimoniais de religiosos, ele tem poder para isso. E quando ele decide, não há ser humano nem anjo que impeça o poder e o agir de Deus a seu favor. Não vão conseguir impedir. Não vão conseguir impedir. E José vai ouvir rápido, vamos até a faraó. Meu Deus. José corre e alguém vai dizer para ele, José, toma um banho, faça barba, troque de roupa e se apresente ao rei. Espera aí, trocar de roupa? Eu não vou precisar mais usar essa capa? Alguém vai pegar a capa? não. A partir de hoje você não será mais escravo. Porque faró ficou sabendo que você tem algo que ele não tem. Uau! E esse algo é o dom que Deus te deu que vai fazer a diferença lá. Mas alguém deve dizer para ele, não, 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 deixa a capa porque não sabemos se de fato é verdade o que disseram sobre ele. agora era a hora da decisão, era a hora de provar, era a hora do compromisso. É muito forte, Jesus, meu Deus do céu. E a pessoa que estava acima do fofoqueiro vai dizer tira essa capa de escravo que ele não é mais escravo, agora ele tem que se apresentar ao rei. Então José sai sem capa e troca de roupa, mas não é roupa de governador ainda, é uma roupa de um cidadão do Egito. Então ele troca de roupa para se apresentar alguém que tinha total poder sobre ele e o rei vai dizer para ele no dia do encontro. Foi tudo muito rápido, um grande encontro que seria decisivo para mudar toda a vida dele, do rei e de todos aqueles que estavam naquela nação. Deus está levantando alguém aqui. Ô Jesus, quem pegou? Não. Não pegou? Então pega que é forte. minha filha, nem pediu like hoje, né? Você já deixou o like? Deixa eu ver. Deixa o like. deixa o joinha no vídeo. É gratuito. Se inscreva no canal, clica no sino, ative todas as notificações, compartilha aqui, manda para sete amigas, compartilha em sete grupos, compartilha nos stories do seu WhatsApp, nos stories do seu Facebook, compartilha, vai, vai e volta rapidinho. Uau, meu Deus, coisa forte. E o rei pergunta, você que é o famoso José? José sou eu, mas famoso é o senhor. Estou conjecturando para você poder entender. José é simpático, rei, ele já vai conquistar o sorriso daquele homem, ele já vai conquistar a simpatia daquele homem. Poderia ter tido uma conversa informal? Sim. A Bíblia não dá muitos detalhes, mas nós podemos conjecturar. você que é o famoso José? Ele diz, José sou eu, mas o famoso aqui é o senhor. Já caiu nas graças do faraó. Ele vai dizer, olha só, eu tive um sonho e ninguém conseguiu explicar esse sonho. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. aí quando ele fala isso, José vai ser franco com ele, olha, isso não depende de mim. Aí ele fala, não depende de você, mas o copeiro falou isso, inclusive você revelou o sonho dele. Aí ele diz, não, não foi eu que revelei, foi o Deus que eu sirvo e obedeço. Uau! aí aquele homem vai olhar para José. Então não depende de você? Depende de uma força maior que você? Ei, peraí, me explica isso melhor. Será que você pode me explicar melhor, José? Qual é o Deus que você serve? É o Deus Rá? É o Deus Osíris? É o Deus Ísis? É o Deus Oros? Aí José, não, 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 não. Ah, então é o Deus Shur, é o Deus Ator. Não, não, José, não, não é nenhum desses deuses. É Efilis? É Cephite? Aí, não, 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 não são nenhum desses. É Jebe? É Bastet? Não, não são nenhum desses. Então ele vai perguntar, quais são os deuses? Já sei, é Anabus. Anubis? Ele vai dizer, não, é Maat? É Téfines? É Tote? Não, não é, não é, não são nenhum desses. Então é Jebe, não, posso dizer qual é o Deus que eu sirvo? Ele vai dizer, pode? É o Deus invisível, porém real, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, o Deus que não se pode ver com esses olhos, escondia a terra de comer, mas é o Deus que pode sentir. então tudo aquilo era muito mágico, era muito atípico para Faraó. E José vai passar para ele algo que ele nunca havia ouvido nem visto, um Deus capaz de revelar os sonhos mais tenebrosos, mais obscuros. Então ele deve dizer, olha, eu não conheço esse Deus, mas se ele te usa, pede ele para te usar de novo. Ei, não é possível, cadê seu nome aqui, ovelha? Fala com o seu pastor. Já que não depende de você, José, pede para ele te usar. Pois ouvi dizer que você é capaz de explicar os sonhos. E José vai dizer, é Deus que vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei, ó alteza, ó magnífico, magnânimo Faraó. E ao ser contado o sonho, ele revela tudo o que está por vir, tudo o que vai acontecer. Deus revela o oculto e o escondido. Conhece o que anda em trevas e com ele mora a luz. Deus, ele sempre traz à tona a verdade, no tempo certo e no tempo estabelecido por ele. O que vai acontecer agora entre José do Egito e Faraó, rei do Egito, era plano e vontade de Deus para poupar vidas inocentes, para que injustiças não fossem mais feitas, para que o Egito prosperasse e as pessoas pudessem ter uma vida de paz e qualidade de sossego. Precisava de alguém justo que suportou traições, injustiça causada até pelos irmãos de sangue, que suportou injustiça sendo acusado e caluniado, julgado e sentenciado sem o devido processo legal lançado em prisão. Ele superou tudo isso porque Deus tem algo grande para ele. Deus tem algo grande para você, filho e filha, Deus tem algo grande. Eu sei que é difícil o momento, que às vezes treita mais, que às vezes não dá para entender, mas tu precisa compreender o que o Senhor fala contigo aqui, olhando os seus olhos. Seu pastor diz, está no controle de Deus e na hora certa ele resgata você daí, promove, abençoa e exalta em nome do Senhor Jesus. Você crê, ore com seu pastor agora, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por essa unção maravilhosa, pela tua graça, o teu favor, pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus, abençoado seja você, sua casa, toda a sua família. Minha gratidão eu expresso mais uma vez, pai, porque eu sinto forte a tua presença, eu sinto com intensidade, meu pai, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia. Obrigado pelas revelações, profecias e visões, e eu te peço, abençoa, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoe todos que estão aqui, meu pai, nessa rotina espiritual, nesse propósito, nas nossas campanhas, em nome do Senhor Jesus, abençoado seja você. Eu declaro a cura, a libertação, a salvação sobre sua casa e família, no nome de Jesus, vai acontecer algo e vai ser breve, em breve, que fará você ser honrada, agraciado por Deus, exaltado pelo Senhor, exaltada por Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, é nesse propósito que o Senhor vai honrar você, vai te dar acesso a portas fechadas que serão escancaradas e abertas. Dei, canto, calai, suricante, cai. Em nome de Jesus, você vai ter acesso também a corações trancados, fechados e eu vejo um lar abençoado, uma família abençoada, é Deus te exaltando e te honrando nessa terra. Eu te abençoo orando em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Respira fundo, respira fundo, solta o ar bem devagar, escreva graças a Deus e beba da água consagrada. Oh, Jesus, é muito forte, minha filha. Respira fundo, solta o ar bem devagar e diga graças a Deus. Escreva graças a Deus. Nós estamos no propósito de três dias. O propósito de sermos fiéis a Deus independente do que passamos e do que vivemos e do que enfrentamos. Porque essas foram a postura, o posicionamento de José. independente do que passava, era fiel a Deus. Independente das injustiças, continuou fiel a Deus. Independente de ter sido esquecido e lançado em prisões injustas, foi fiel a Deus. Mas chegou o dia dele ser chamado para ser honrado. Porque o fato de Deus o abençoar em tudo é porque ele também era fiel ao Deus Todo-Poderoso. e eu sei que você tem um coração fiel. Eu sei que você tem algo aqui dentro do peito que faz total diferença. E eu sei que você não é entendida em todo lugar que você vai, é compreendida. E isso não tem que ser preocupação latente do seu coração. Eu vou te dar um conselho nesse propósito de três dias apenas. Três dias. Seja fiel como José foi, como Abraão foi, como Davi foi. Seja fiel como os personagens da Bíblia Sagrada foram e você vai desfrutar do melhor dessa terra. Quando você pega uma passagem e você vê que Deus abre portas do céu para aqueles que são fiéis no Santo Dízimo, Malaquias 3, são portas que não tem aqui na terra. Você pode procurar que não vai ter. São bênçãos que você vai tentar buscar na terra e nunca vai ter porque o acesso dela é chegando direto e vindo direto do céu. E qual é o propósito dessa campanha? Qual é o propósito desses três dias? Vamos chamar de propósito de três dias. É mostrar para Deus que somos fiéis independente das crises que vivemos. meu Deus. Mostre para Deus que você é fiel independente da crise financeira, independente da crise amorosa, independente da crise na saúde, independente da crise espiritual. Mostre para Deus que você é fiel porque uma hora chega a sua Zenate, é a esposa, é o amado, chega o seu José, é o varão de Deus para a sua vida, chega a cadeira de exaltação como chegou para José, chega a saúde, chega o bom salário, a boa remuneração e a fé aumenta. Chegou o tempo de José, vai chegar seu tempo, entra nesse propósito, o que eu preciso fazer, pastor? Seja fiel no santo dízimo, só isso, é muito para você, minha filha, preste atenção, eu sei que não é, até porque o santo dízimo não nos pertence, pertence ao Senhor, seja fiel a Deus no santo dízimo e você vai ver muita coisa mudando para melhor, como é que Deus colocaria um hebreu naquela cadeira para governar se esse hebreu roubava o próprio Deus? eu sei que para muitos pode até parecer insignificante porque não tem reverência, mas aprendemos, ovelha, tem aquele que respeita e tem aquele que cumpre porque respeita, tem aquele que apenas respeita, mas tem aquele que obedece devolvendo o santo dízimo porque respeita e porque crê, crê nos seus profetas e prosperareis, pastor, eu vou passar a ser fiel a Deus devolvendo o santo dízimo aqui, eu estou nesse propósito, a unção que você admira e respeita é a unção que você atrai, se você passa a ser minha ovelha, a cobertura espiritual do pastor Rodrigo Arguelles vai estar sobre a sua vida e eu tenho certeza que vai mudar para melhor, como que eu faço pastor, para devolver o santo dízimo ou para fazer uma oferta ou um voto da campanha pastor, para quem não sabe está chegando agora no canal eu vou explicar, para quem está assistindo pelo facebook os dados bancários estão aqui em cima e para quem assiste aqui pelo youtube todos os dados bancários estão aqui embaixo, quando você decidir ser dizimista no nosso ministério e devolver o santo dízimo aqui, vamos ver se não vai melhorar a sua vida, eu tenho certeza que vai porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu tenho certeza, isso é fé, a bíblia sagrada nos dá esse direito de crer, então crê junto com o seu pastor, o que eu faço meu pastor? quando você tiver o comprovante do seu santo dízimo, você envia para o meu whatsapp, já pode gravar meu whatsapp que está aqui na descrição do vídeo e está aqui em azul também, você pode gravar, deixa eu acabar de falar, depois você vai lá e grava, senão você vai sair da live, porque esse link te leva direto para o meu whatsapp, você tem o PIC CNPJ ou o PIC celular, se não tiver PIC, você tem a Caixa Econômica Federal, está tudo na descrição do vídeo, Caixa Econômica Federal ou na Lotérica, Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco, feito a transferência do santo dízimo, quando você enviar para o meu whatsapp, você vai escrever, vai mandar o comprovante, o seu nome completo e vai escrever Arca da Aliança, eu vou pegar todos os nomes dos novos dizimistas e vou colocar junto com os dizimistas dentro da Arca da Aliança, essa que está aqui atrás de mim, bem ali atrás, está vendo ali? Amém. e eu vou orar por você nas madrugadas também, pelos dizimistas do nosso ministério. Pastor, e se for uma oferta, eu quiser devolver o santo dízimo, uma oferta, oferta você vai escrever, voto, só isso, voto, santo dízimo, você vai escrever Arca da Aliança. Pastor, só no dia tal, no meio do mês, no dia primeiro, no dia cinco, no dia dez, no dia quinze, você pode escrever, vou fazer no dia quinze, aí você vai escrever Arca da Aliança, acabou, no meu WhatsApp. Amém? Seu pastor te ama, tá? No nome de Jesus, Deus te abençoe. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Entre nesse propósito. Ovelha, desde que eu me converti, desde que minha esposa se converteu, nós somos fiéis no santo dízimo. Ela na época no lugar dela e eu no meu lugar. Olha que coisa linda. É lindo demais, filha. E minha esposa também tem uma história parecida com a minha. Teve um período, eu não conheci ela, que ela se afastou também, mas ela continuava fiel no santo dízimo. E teve um período que o pastor também se afastou. Antes de eu ser pastor, muito tempo. Eu continuava sendo fiel no santo dízimo. Aí Deus me falou, volte e continue sendo fiel. E graças a Deus, graças a Deus. hoje eu sei o quanto minha vida mudou depois que eu fui fiel no santo dízimo. Eu estou te passando um ensinamento que faculdade não ensina, que cursos não ensinam. Mas a Bíblia Sagrada, essa que está aqui, me ensinou e te ensina. Agora é você que vai decidir só respeitar ou respeitar e obedecer e cumprir algo que é um mandamento de Deus. E mandamento ele não obriga você a obedecer. Ele apenas instituiu o mandamento. Devolução do santo dízimo é o mandamento. E como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, ele diz também se fizer as portas do céu se abrem e você é abençoado. E quem não faz apenas respeita sofre ataques espirituais como ataques do gafanhoto, devorador, migrador, cortador. José fez a diferença naquele lugar porque foi fiel. E eu ainda nem cheguei na metade dessa mensagem. E após aqui, ovelha, tem o grande dia do grande casamento. Uau! Eu vou entregar na próxima live se Deus permitir. Um beijo no teu coração, forte abraço. Eu vou pro WhatsApp agora pegar os nomes dos dizimistas, dos novos dizimistas. Quem já é dizimista, não se preocupe que eu já tenho o seu nome. Tá? Agora, quem vai ser, eu vou anotar e vou separar pra oração na madrugada e pra colocar na Arca da Aliança. Deixa o like, se inscreva no canal se não se inscreveu ainda, clica no sino, ative todas as notificações e compartilhe essa live pra alguém que goste da Palavra de Deus, pra alguém que gosta de oração, profecia, revelação. Volta do início, assista do início pra receber a bênção completa dessa manhã. Não esqueça. E quem não assistiu a live de ontem à noite, assista pra não quebrar nenhum elo desse propósito de três dias apenas. Três. Pai, Filho e Espírito Santo. Três. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Compartilhe aqui nos stories do seu WhatsApp e do seu Facebook. Isso, filho. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo e o link do WhatsApp também tá aqui em cima em azul.